Olha que cara bonito, ó, falando nada com nada, o que que é isso? Salve rapaziada, aí como vocês estão velho, suavidade? E seguinte mano, você deve tá estranhando, tipo mano, o que que você tá fazendo aí na frente de uma televisão, tipo nada a ver, tá ligado? Hoje é terça-feira, hoje é dia de coisa bizarra, tá ligado? E é o que eu vim fazer aqui hoje. E se você tá vendo minha mão toda suja de tinta, tá vendo eu aqui nesse lugar aqui, nada a ver, é porque meu quarto está em reforma, está pintando, eu fiquei o dia inteiro pintando o quarto, junto com a Jéssica, que está aqui com a gente aí, dá um salve aí Jéssica. A Jéssica tá aqui também, e mano, tô gravando esse vídeo aqui 11 horas, depois de passar o dia inteiro pintando o quarto, então mano, se esse vídeo não tiver 1 bilhão de visualizações, você não vai acertar mais nenhum arremesso na sua vida, então se vira aí. Não, é brincadeira, é brincadeira. Mas já deixa o seu like aí, clica se inscrever no canal, e é aquilo. E hoje, rapaziada, vocês lembram aí que há algum tempo atrás eu fiz um vídeo aí com a página polícia da NBA, mano? Hoje ela prendia aí, né, os caras que comentam as maiores atrocidades, os caras que falam as maiores besteiras aí pela internet, tá ligado? E a gente sabe que se tratando de basquete, né mano, a gente tem aquela frase, né, nunca comemora antes, nunca comemora um gol antes, nunca comemora uma vitória antes, uma cesta antes, tá ligado? Por quê? Porque sempre dá merda. Então hoje eu vim reagir aqui à página antes de dar merda NBA, tá ligado? Se você ainda não conhece, segue lá no Twitter, é uma página muito louca, que ela fica tirando print aí dos caras que, ah não, meu time vai ganhar, não sei o quê, e hoje você vai ver as piores atrocidades aí da página antes de dar merda NBA. E um grande salve aí pro NBA ruim aí, um grande parceiro meu, mano, tamo junto, segue o moleque lá também. E segue todo mundo que aparecer aí, porque só tem página braba de basquete, tá ligado? Só que é aquilo, né mano? O bagulho você não pode comemorar antes. Comemorou antes, dá merda, não é mesmo? Você já teve alguma situação que você comemorou antes e deu merda? Não lembro, mas provavelmente sim. Vamos à primeira aqui, ó. E a primeira a gente já começa aqui com um grande coach to coach Brasil, né? Ele postou aqui, ó, atenção. Russell Westbrook e James Harden entrarão em quadra vestindo o uniforme do Houston Rockets no dia de abertura da NBA. Acho que não, né véi? Acho que não. Falou muito cedo aí, porque o Westbrook já não faz mais parte do Houston Rockets. James Harden tá indo pra balada, não quer mais saber de Houston Rockets, tá ligado? E o que você tá achando dessa novela do James Harden aí que ele tá fazendo aí? Eu tô achando que ele tá se achando a estrelinha da NBA. É. Ele não é a estrela da NBA pra você? Não, não, mas com o Lebron, né? Ah, ó, já farpas vão rolar nesse vídeo aqui. Eu acho assim, cara, eu acho que o Harden, ele quer ser trocado, né, mano? Então, os caras pegam assim e falam, ah, você quer ser trocado? Você quer ficar dando relaxinho, não vindo no treino? Então, beleza, manda ele lá pro Sacramento Kings, tá ligado? Dá um jeito aí e manda ele pra lá, tá ligado? Vamos pro segundo aqui, ó. Ih, ele grande coach to coach aí. Segue o cara que o cara é bravo, mano. Mas é aquilo, não pode comemorar, véi. Comemorou antes, já era. E ele falou aqui, ó, meu Deus, o Nate Robinson ainda é muito rápido. Ha, 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 ha. Jake Paul tomando uma surra. E a gente viu que não foi bem assim, né? Não foi bem assim porque o Nate Robinson caiu no chão lá. Rolou até um challenge do Nate Robinson que você tira uma foto assim com a fuça no chão, né? Que tava rolando aí na internet. Infelizmente, não saiu aí. E mais um grande exemplo aí de que você não pode comemorar antes, mano. Esse aqui é clássico. Esse aqui eu vi com meus próprios olhos, senti com meu próprio coração porque envolve o Los Angeles Clippers. E é o seguinte, playoffs de 2015, Clippers abre 3x1 contra o Rockets e está uma vitória da classificação para final de conferência. E não aconteceu. O Clippers tem uma maldição, véi. Eu já falei, eu vou virar um historiador. Eu vou lá pra Buffalo. Vou viajar pra lá. Vou estudar toda a história do Buffalo Braves porque tem algum sapo enterrado lá. Porque, cara, é muita zica, véi. É muita zica. Pra você saber que é muita zica, tem esse próximo print aí, ó. Se liga aí, mano. Kawhi Leonard brilha, Clippers batem o Nuggets, abrem 3x1 e ficam a uma vitória da final do Oeste. E mais uma vez, a merda aconteceu, né? Acho que a culpa disso aí é do Globo Esporte. Globo Esporte, por favor, não publique mais nada do Los Angeles Clippers, tá? Que vocês também não estão ajudando muito, não. Agora aqui o grande Macau zoeiro aqui, mano. Grande cara da TL também segue o cara lá. Parem de falar que Serge Baca vai sair do Raptors. Pelo amor de Deus. O cara literalmente acabou de convencer seu melhor amigo a vir pro time. Estão realizando um sonho de criança juntos. E vocês com esse papo de que um vai abandonar o outro? Aconteceu. Aconteceu, né? E Baca saiu do Toronto Raptors. Eu também não esperava isso, tá ligado? Mas pior, né? Que o Macau, que ele fez aí. A gente tem o grande Raptors Brasil aqui, ó. Clippers tem o quê? 9 milhões pra oferecer pro melhor pivô do Norte. Aqui, ó. Joinha pra você também, Rafa. Aí, ó. Rafa, em homenagem pra você, ó. No dia que saiu a troca do Ibaka, eu estava junto com o Beiçudo e gravei isso aí, ó. Só se liga. É, cara. É aquilo, né? Não pode falar antes, cara. Não comemorem antes no basquete, porque sempre vai dar ruim. A gente tem também aqui essa notícia do lance. Lamello Ball nasci pra ser a primeira escolha do draft. É, então acho que é melhor você nascer de novo, porque você foi a terceira escolha do draft. E eu lembro aqui que eu fiz um vídeo falando do Lamello Ball. Eu falei que ele ia ser a terceira escolha. Todo mundo, não. Ele vai ser a segunda. Não. O Golden State vai pegar ele. Não. O Golden State não vai pegar o Iceman. Não. Que que é isso? Você tá falando besteira aí, ó. Tô falando besteira, né? Eu que falo besteira, né? Agora chegou o momento de eu me expor aqui nesse vídeo, né? Porque eu também sou um cara desse, né? Eu também sou humano. Eu também erro. Mas na verdade eu estava comemorando, porque eu nunca vi uma coisa acontecer no Los Angeles Clippers, igual dessa forma que aconteceu. E tiraram o print do meu vídeo aí, ó. Kawhi Leonard e Paul George no clipão. DPC está loucaço. Mal sabia a DPC que o Mr. Ombrinho ia fazer o que ele fez, né? Que o Kawhi não ia fazer nenhum ponto no último quarto do jogo 7 contra o Denver Nuggets, tá ligado? Aconteceu o apagão. Aconteceu a maldição do Los Angeles Clippers, cara. Eu preciso ir pra Buffalo pra saber o que que tá rolando lá. Porque, pelo amor de Deus, cara. Você acha que... Você acredita que tem algum sapo enterrado lá em Buffalo? Ou você acha que é outra coisa que acontece com o Clippers? Ah, eu acho que é sem vergonhice na cara mesmo. Sem vergonhice, né? Do Paul George, do Kawhi... De todos. Todo mundo, né? É isso aí, cara. E a gente tem também aqui o meu grande amigo Ricardo Bugarelli. Aqui, ó. Clipão gigante, viu? 2%. Que segunda unidade insana. O título vem. Acredite no The Claw. Eu tentei acreditar, Bulga. Eu tentei acreditar, mas como eu disse aí no último print, né? O Kawhi zerou no último quarto. O cara simplesmente apagou. Zerou no último quarto. Aí não tem condições. Agora esse aqui é o campeão de zicadas desses últimos tempos aí, mano. É que eu tirei vários prints desse cara aí. Postei lá e ele tá ligado. Meu grande amigo aqui, Lakers da zoeira. Grande cara aí, mano. Tamo junto. Segue esse moleque aí também. Você que gosta do Los Angeles Lakers. Caruso, Anthony Davis e Lebron iniciando o jogo. Deus tenha piedade, porque o Lakers não vai ter. E o que aconteceu? Memphis Grizzlies 105. Los Angeles Lakers 88. Por isso que eu falo, cara. Não cante vitória antes, porque você pode perder até mesmo pro Memphis Grizzlies. Mesmo você sendo do Los Angeles Lakers, né? Então não cante vitória antes, porque acontece isso aí, mano. Agora chegou a hora também do Clippers, né? Porque a torcida do Clippers também é muito emocionada, né? Tirar eu, né? Que vocês viram aí que... Tá louco. Clips Nation BR. Aqui, ó. Clippers 2x0 na temporada. Próximo jogo é contra o Phoenix Suns. E a gente tomou uma sabugada do Phoenix Suns. Tem também aqui, ó. Matchup Brasil. Honestamente, eu não sei qual o motivo de risada em falar que o Clippers será campeão. Até parece que eles não têm o melhor elenco da NBA. Duas estrelas e um treinador que já foi campeão. Então, né, véi? Meu grande amigo, Matchup Brasil. Foi o treinador que meio que ferrou nós, né, mano? Então, é por isso que eu falo, mano. O Doc Rivers é o técnico mais carregado da história da NBA. Não tem como, cara. Não tem como. Você tá maluco. E tem também aqui o grande Corneta Warriors aí, né? Que timaço da porra esse Clippers. Sem Paul George, ele seria o campeão. Imagine com ele. É, e graças ao Paul George também, né? O Paul George contribuiu bastante pra essa zicada que aconteceu com a gente aí, né? Infelizmente. E agora aqui, ó, Lakers do Brasil. Arroba Lakers Underline Bra. De quanto será a vantagem do Lakers na vitória de hoje? 10 pontos? 20 pontos? Mais de 20 pontos? E aí? De quanto será, rapaziada? Teve também aqui o Lakers Interativo. Você pensa que o Lakers é time? Lakers não é time, não. Time é o Los Angeles Clippers. Lakers é seleção. É, e é isso aí, cara. E não para por aí, não. Porque tem também ele o grande, né? Lakers da zoeira, né? O cara sempre tem que estar envolvido aí. Dois exatos fucking dias pra ver o Lakers começando a temporada comendo o cu do KKKKKK Clippers. E vocês viram o que aconteceu naquele jogo, né? Não preciso nem falar mais nada de quem ganhou, né? Vocês lembram da minha fotinha que eu postei lá no Instagram e tal? É isso que acontece, cara. Não cantem a vitória antes, cara. Que que é isso? Parece que não aprenderam, mano. Agora a gente vai voltar um pouquinho antes aí do... Dessa vitória do Los Angeles Clippers aí, do primeiro jogo em cima do Los Angeles Lakers, primeiro jogo da temporada. E vamos voltar lá pra quando o Kawhi tava especulando pra que time que ele ia. Tava muito se falava que ele ia pro Los Angeles Lakers. Muito se falava que ele ia ficar no Toronto Raptors. E acabou acontecendo o que aconteceu. Só que aí tinha algumas páginas que os caras estavam convictos de que o Kawhi ia pro Los Angeles Lakers formar uma panela com LeBron James e Anthony Davis, né? Vamos ver aqui. Começando aqui com o grande arroba Brom Brasil. Kawhi Leonard já é um Laker. Postei isso no final do domingo e informei que a decisão irá vir até quarta. Ainda tem chance, mas o prazo correto vai finalizar amanhã. Quinta. Porém, não pipoco e confio em quem informa. Kawhi fecha com o Lakers. É isso aí, cara. Isso aí, não parou por aí, não. Porque ele continuou aqui, ó. A mesma fonte que me disse que o Davis fecharia com o Lakers antes de acontecer, acabou de me informar que o Kawhi já é um Laker. Confirmação será até quarta. Valores não informados. Pode printar. E foi printado. Você pediu, foi printado. Apareceu no Antes de dar merda NBA e também apareceu aqui, né? A free agency, mano, é muito engraçada. Porque os caras já ficam convictos do que vai acontecer e não acontece, né? Mas infelizmente, fica aqui a minha mensagem. Não cantem vitória antes da hora. Não possam antes da hora. Calma, analisa a parada aí. E também fica aqui a mensagem. Segue aí, arroba Antes de dar merda NBA, que é uma página muito divertida. E segue também todo mundo aí que apareceu nesse vídeo aqui, que a NBA TT é zica, firmeza? Então, rapaziada, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E as minhas redes sociais vão todas cair daqui. Os links vão estar aí na descrição. Tudo 2%, Facebook, Twitter, Instagram. Me segue lá pra você ficar sabendo de todas as novidades aqui do canal. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve aqui no meu canal, que é nóis. Valeu, rapaziada. O que é isso aí? Putz, ó, logo... Aí, ó. Esse aqui foi antes de dar merda. Esse lance aqui foi antes de dar merda. Aí, ó. Esse aí foi antes da merda acontecer. O resto, vocês querem ver isso aqui? Assiste o último episódio do Sopar na Estrada, que vai estar aqui nos cards. Falou.